Olá pessoas do YouTube, aqui quem fala é o Sword Lange e sejam bem-vindos ao episódio 59 de Final Fantasy X HD Remaster para PC. Estamos aqui de volta na Monster Arena, eu capturei mais alguns monstros extras para poder eu destravar o One Eye, que é o monstro que eu quero enfrentar nesse momento. Então vamos sair aqui e falar com ele várias vezes até ele revelar que ele finalmente criou o One Eye. Para que vocês possam efetivamente criar o One Eye, vocês precisam capturar 4 cópias de 5 monstros específicos, que eu vou falar agora qual é o nome deles. Deixa eu ver aqui, ó, eu trouxe um poderoso Eyeball, é agora que ele criou o One Eye. Deixa eu mostrar, você tem que matar Fluffing Death, que vocês podem encontrar no Miren Highhold, Boer, em Thunder Plains, Evil Eye, em Macalania, Ari Man, em Monte Gagazette e Fluffing Death, em Momega Ruins. Esses 5 inimigos, vocês precisam capturar 4 de cada. Então ele vai liberar o One Eye, então vamos enfrentar aqui, eu não quero desperdiçar essa chance. Porque quando vocês destravam um certo inimigo da primeira vez, ele permite vocês enfrentá-los de graça, então eu vou aproveitar essa chance. Vou chamar a Yuna aqui, como eu estou muito fraco para derrotá-lo de maneira honesta, vou ter que recorrer ao meu querido e amado Anima. Inclusive, se o Anima sozinho, só atacando, utilizando Haste Protect, não conseguir matar ele, vocês vão ter que recorrer ao utilizar o Overdrive dele, porque certamente o Overdrive consegue matar esse desgraçado, ele não tem tanto HP assim. Então vamos lá, Oblivion, Mate-o, por favor, Mate-o e me dê o seu prêmio, porque a grande utilidade de vocês derrotarem esse One Eye é que ele vai dropar 2... Ele vai dropar 2 Magic Defense Spheres, se vocês matarem ele em Overkill, como foi o meu caso aqui. Pronto, consegui a Sfera da Defesa Mágica. Ele também dropou Durandal. Então essa arma, eu vou até checar se essa arma realmente é útil. Ele criou um outro demônio, só que eu não quero enfrentá-lo agora. Só quero enfrentar o One Eye para poder eu ir avançando no meu Sfera Grid com todo sucesso. Pronto. Eu acho que a Yuna está com o seu Overdrive cheio, correto? Deixa eu ver aqui, Overdrive... Ela está, então eu posso soltar outro Oblivion na próxima vez. Então, formação... Vou colocar o Tidus na frente, porque se esse inimigo me atacar pelas costas, pode acontecer que ele me mate antes que eu possa atacá-lo e vou perder meu dinheiro que eu investi. Porque toda vez que vocês selecionam que vocês querem enfrentar alguma conquista de espécie, você tem que pagar uma taxa. No caso aqui é 8.000 Gil. Para não ter que desperdiçar isso que eu estou pagando, olha, eu fui emboscado agora. Ele é esperto. Mas como eu coloquei o Tidus na frente com sua arma de First Strike, eu posso evitar de ser emboscado de fato. Então, eu chamo a animar. Será que eu consigo matá-lo usando a animar sem Overdrive? Sem a barra de Overdrive estar cheia desde o começo? Vou tentar aqui. Problema é que quando ele fica com o HP baixo, ele ataca muitas vezes seguidas e pode me matar. Lindamente. Então, vamos aqui utilizar Haste. Acho que os ataques dele são baseados em defesa mágica, correto? Olha só, ele começou. Ele começou a querer me matar. Onda de choque. Ah, ser maldito. Opa, consegui. São dois ataques para ele morrer, correto? Mas de vez em quando ele ataca mais de uma vez e às vezes ele utiliza um ataque que causa Curse. Também tem a chance disso acontecer. Então, pessoal, você tem que ficar matando esse One Eye repetidas vezes até ele dropar várias esferas mágicas, melhor, esferas de defesa mágica. Dessa vez, por aí, antes que eu me esqueça, deixa eu colocar o Tidus na frente. Não se esqueçam disso, para evitar o desperdício de fundos. Então, vamos aqui de novo. Demônios. Conquista da espécie. One Eye. Tem que fazer isso várias vezes. É um exercício realmente meio repetitivo. Você teria que ficar enfrentando esse cara muitas vezes. Só que dessa vez eu vou fazer diferente. Vou utilizar Mago Sisters. Se o Anima de vocês não tiver forte o suficiente ainda para enfrentar ele de maneira consistente, acho que Mago Sisters é uma boa opção. Porque ele vai ter que matar três ao mesmo tempo se ele quiser realmente me derrotar. Mesmo que derrote, eu posso depois chamar o Anima para finalizar. Deixa eu ver aqui se eu consigo matá-lo com todo o sucesso. Opa, essa habilidade é boa. Passado. É só que ela podia estar mais forte. Não sei se elas vão conseguir, porque elas estão meio fracas. Elas não estão tão fortes quanto o Anima, mas eu consegui. Ainda assim eu consegui matá-lo. Mais para frente elas vão ficar bem mais fortes ainda. Pronto. Esfera da defesa mágica. Percebam também que toda vez que vocês derrotam esse One Eye, ele dropa um equipamento. Esses equipamentos que ele dropa são equipamentos muito relevantes para o nosso treinamento. Deixa eu ver aqui. Então são duas coisas que ele dropa que é do nosso interesse. As esferas de defesa mágica e os equipamentos. Deixa eu ver se ele dropa alguma coisa do meu interesse. Não, ainda não. É o seguinte, percebam que Durandal e Wonder Ring possuem triple AP. Essa habilidade, para ser customizada, é muito custosa. Você tem que utilizar um item meio raro de se obter, que custa muito dinheiro para vocês bribearem os inimigos. A maneira mais fácil de conseguir equipamentos que tenham triple AP é derrotando o One Eye e torcendo que ele dropa esses equipamentos. Só que o que eu realmente quero é que equipamentos que tenham triple AP e dois slots vazios. Ele pode dropar também equipamentos que tenham dois slots vazios e triple AP junto. Eu preciso de um equipamento desse tipo para os meus sete personagens. Ou seja, eu tenho que ter Putidos, Yuna, Wakano, Lu, etc. Então, são sete equipamentos com triple AP e dois slots vazios. É isso que eu preciso para cada um dos meus personagens. Então, nesse grind de conseguir esferas de defesa mágica, automaticamente vocês também estarão treinando para conseguir esse equipamento que vai ser usado depois para o nosso super treinamento. que não será no Omega Ruins, como vocês já estão acostumados. Então, aqui, evocar. De novo, Magos Sisters. Deixa eu ver se elas vão sair bem novamente. Ou se eu tive sorte da última vez. Porque até agora ele não utilizou o ataque que... Ele não utilizou um certo ataque que causa Curse em todo o mundo. Se os meus Aeons ficarem com Curse, eles não podem utilizar os seus Overdrives. Onda de choque. Não, não é esse ataque que causa Curse. Loot. O problema é que ele também tem Regen. Ele tem... Esse inimigo, ele tem o status Regen já integrado à pessoa dele. Não tem como vocês retirarem esse status dele. Então, se vocês demoram para atacá-lo, ele começa a se curar automaticamente. Pronto. Então, pessoal. Eu vou fazer isso aqui várias vezes. Ou então, eu já posso avançar aqui no Sphere Grid. O que mais é que está mais avançado no caminho, ele pode ir logo abrindo o caminho aqui. Ele pode ir logo plantando esses Magic Defense Spheres. Eu consegui oito, correto? Depois eu tenho que fazer o cálculo quantas no total eu estou plantando. Chega um certo ponto que não vale mais a pena vocês plantarem novas esferas de defesa mágica. Porque senão vocês vão maximizar além do limite possível. Então, vocês estariam desperdiçando. Aqui não é uma coisa boa. Aliás, uma coisa que eu tenho que fazer aqui. Itens, classificar, automático. Pronto. De novo. Aqui, esfera da defesa mágica. Vou plantar oito dessas esferas aqui. E avançando. Eu estou abrindo caminho para os meus outros aliados virem e se tirarem proveito dessas esferas que eu estou plantando aqui. Tudo é friamente calculado, pessoal. Eu fiz os cálculos, mais ou menos, de quantas esferas de atributo de cada tipo eu preciso plantar para maximizar certos status relevantes dos meus personagens. Eu acho que eu não vou maximizar magia. Magia não vai ser tão útil daqui para frente. Pode ser útil um pouquinho na hora de enfrentar alguns inimigos no Omega Ruins, mas fora isso, não é lá essas grandes coisas. Então, vamos continuar plantando aqui, fazendo a semeadura. Aqui tem mais três espaços vazios para eu colocar. Usar magia, esfera de defesa mágica. Esse aqui vai ser nosso primeiro status que a gente vai chegar em altos patamares. Porque, realmente, se vocês percorrerem toda a esfera de grid sem utilizar essas esferas de atributo, vocês não vão conseguir maximizar a defesa mágica de vocês. É realmente necessário vocês fazerem essas customizações que eu estou fazendo aqui no esfera de grid para poder vocês realmente chegarem ao máximo possível, que é 255 pontos de defesa mágica. Todos os atributos maximizam em 255. Exceto HP e MP, que o HP maximiza em 99,999. E MP maximiza em 9999. No caso, vocês vão tirar proveito do que for além do limite natural se vocês tiverem equipamentos que tenham Break HP Limit e Break MP Limit, que são duas habilidades de armadura que vocês podem ter para aumentar o HP de vocês para além do limite. Que podem chegar até 99,999. Então, vamos lá. Prontinho. Já desbravei aqui. Beleza. Sobraram quantas esferas? Duas esferas. Eu usei seis esferas mágicas de defesa. Então, é isso. Eu vou agora avançar com os outros personagens aqui no esfera de grid. E quando eu terminar, eu volto. Então, aguardem. Então, pessoal. Desde que eu cortei o vídeo, eu fiz várias coisas. Eu apliquei todos os níveis a todos os personagens para que eles avancem o máximo possível. Em especial, a Iuna ganhou uns 23 levels a mais do que os demais porque eu tive que ficar farmando nossa querida e amada Defense Sphere. Aqui, ó. Magic Defense Sphere. Eu tive que grindar bastante. Porque, na verdade, eu só preciso de umas 36 dessa esfera de defesa mágica aqui. Mas eu tive que grindar mais do que o necessário porque eu estava procurando por equipamentos que tenham a habilidade Triple AP. No caso, eu consegui para todo mundo. Olha só. Para o Tidus, para o Riku, Waka, Yuna, Lulu, Kimari e Auron. O Auron demorou bastante. Quando eu já tinha 36 esferas de defesa mágica, eu tinha conseguido até aqui, ó. Do Tidus até o Kimari. Só que para conseguir a do Auron, só quando eu consegui a minha 99 esfera, isso demorou pra caramba. Mas eu consegui. Armas que tenham Triple AP e dois slots vazios que eu vou usar depois. Enfim. Agora que eu fiz isso, eu também eu capturei alguns monstros extras nas áreas anteriores para que eu consiga mais algumas Species Conquest. Eu não vou lutar com elas agora porque não é do meu interesse. Depois eu faço isso. Já estou com um bom estoque de esfera de defesa mágica. Então eu não preciso me preocupar ainda em voltar a grindar essas esferas de atributos. Então por enquanto eu vou deixar só os monstrinhos já pré-destravados para quando eu precisar eu só voltar aqui e já voltar para o grind. Para a gente conseguir mais atributos. O próximo atributo que eu vou conseguir vai ser o atributo Strength. Ou seja, força. Depois que eu já plantar todas as esferas de defesa mágica nos meus aliados, eu vou começar a plantar esferas de força. Que aí sim a gente vai começar a causar grandes danos aos inimigos sem precisar necessariamente em utilizar os nossos Aeons. Aí depois disso vai ser defesa, depois accuracy e depois evasion. São os status que eu pretendo priorizar nesse momento. Mas vamos lá. Eu já peguei tudo dele, né? Quero logo que ele me dê todas as recompensas relativas aos inimigos que eu que eu destravei, né? Os Species Conquest que eu obtive. Eu não quero enfrentar nenhum deles agora porque eu não quero perder o tempo. Nós temos que ganhar tempo para nós voltarmos para o Omega Dungeon. Então vamos sair daqui lindamente. Outra coisa que eu fiz é que eu vendi todos os equipamentos que eu não precisava. Olha só. Aqui a minha lista de equipamentos está bem chuta. Eu vendi tudo que eu não precisava. Ainda mais porque quando a gente está enfrentando esses monstros da arena, os monstros personalizados, eles costumam dropar uns equipamentos que possuem habilidades muito overpower. e quando a gente vende, a gente vende por uma boa quantia. Então olha só. Eu já estou com mais de 3 milhões de Gil. Então eu estou realmente bastante rico. Então é isso, pessoal. A outra coisinha. Depois que vocês pegam todos os All Bad Primers, que no caso eu já peguei o último, que foi a letra Z no Omega Dungeon. Fale com o Rin que ele vai dar uma recompensa para a gente. E aí eu vou oferecer que vocês comprem armas. Deixa eu ver se eu posso comprar alguns itens aqui básicos. Olha, eu posso comprar Fênix Down. Fênix Down vai ser muito útil daqui pra frente. Vou aqui complementar os meus itens de cura. Eye drops. Ashescreen. Soft. Soft vou usar bastante. Prontinho. Aí quando vocês saem ele vai falar uma coisa pra vocês. Mas, claro, faz o que você A vez que o Sin morreram, nós precisamos recuperar a casa, você vê. Man, sua dedicação é realmente astalante. Se há alguma coisa que eu posso lhe pomerá com no futuro, apenas me perguntar. E aí você é... tem que ser topado? Já não que. A gente não tem que ser topado. E aí, como você tem que ser topado? DRAGDRAXÓFUNT LUSA DRIDFALUM DIMGU EDIX WOAHWICK ENT HAT EIS RIBIDU RANA EMNACAD DU LUKNE DIMIDA WINCHELAG DRAGWIK Vocês estão acreditando. Olha só, a Iona também tem, uma armadura aqui tem não encontrar. E a Rico também. Então acho que eu vou equipar na Rico isso aqui. Porque eu não quero ter que ficar mexendo na arma do Auron, só pra mexer pra agitar isso. E agora você já sabe o esquema. Vamos acelerar aqui um pouquinho. Vamos até o fundão. Até o fundão da... Da... Da Omega Ruins. Nós vamos enfrentar agora a última Welpon. Ou será que é a Ultimate Welpon? Não tô lembrado agora o nome exato. Mas é basicamente, mais ou menos isso. Eu acho que é Ultimate Welpon, pra ser o mesmo nome que tinha no Final Fantasy VII. Então é uma referência àquele jogo, mas certamente é outro inimigo. Não tem nada a ver com o Ultimate Welpon do Final Fantasy VII. Só dando essa pequena... Esse pequeno adendo. Nem mesmo no Ultimate Welpon do Final Fantasy VIII. Eu acho que ela também tinha um. Enfim. Vamos aqui tirar os tubos e vamos nessa. Vamos enfrentar a última Welpon. Você está brincando. Você está brincando. Vamos lá. A última Welpon. Só que eu vou matar ele de uma maneira bem anticlimática, pessoal. É o seguinte. Em vez de matá-lo do jeito tradicional, eu vou matá-lo utilizando outros meios. No caso... Primeiramente, eu vou roubar ele. No caso, eu vou roubar, na verdade, com o Kimari. O Kimari devia estar com a sua armadura de roubos. Deixa eu ver se ele está com essa armadura. Collectors Armlet. Pronto. Agora sim, ele pode roubar grandes quantidades de itens. Door to Tomorrow. Se bem que eu acho que eu já estou maximizado esses itens. Aí eu vou aqui defender com todo mundo. Com o nível atual da minha força, ele não é tão difícil esse inimigo aqui. Não se preocupe com isso, que ele não será um grande desafio pra mim. Eu só quero que todo mundo participe da batalha lindamente. Em seguida, Yuna. E por fim. Quem vai dar o golpe de misericórdia nesse desgraçado vai ser a Rico. Ela vai utilizar a sua grande habilidade... Bribe. Eu vou dar 1 milhão e 400 mil pra ele, pra ele ir embora daqui. Vou logo dar 1 milhão e 500 mil. Só pra dar uma chance maior dele ir embora. É o seguinte. Na verdade, eu deveria dar pra ele 2 milhões e 800 mil. Só que eu estou dando metade. Metade do... Do necessário. Por que eu estou fazendo isso, exatamente? Porque eu não quero gastar muito nele. Quando vocês derrotam ele usando o comando Bribe... Ele dá pra gente Pendulums. Que é um item que... Se eu pudesse... Pra eu conseguir esse item de outras maneiras, ele é muito mais caro. Então eu tenho que aproveitar essa chance. Quando vocês dão a grande quantia pra ele e ele não vai embora... Você tem que ficar sempre se sentindo dando um giro pra ele, até ele reconsiderar sua decisão de não ir embora. Pronto. Ele foi embora. Não precisei matar ele. E ele não é tão difícil não, pessoal. Acho que ele tem apenas... É... O que? Então o homem principal ainda está por aí? Vem fora, Omega! Quando nós nos encontremos, eu vou enviá-lo. Então, pessoal. Ultimate Wellpon é um dos únicos chefes do jogo que é suscetível ao comando Bribe. Não, é muito comum isso acontecer. Via de regra. Aliás, outra coisa que eu vou fazer aqui. Ah, eu vou equipar os meus equipamentos de captura. Deixa eu ver aqui. Quem que está no meu grupo? Deixa eu colocar aqui no meu grupo as pessoas que eu realmente quero que estejam. Que são os meus capturadores profissionais. Tidos, Yuna. Pronto. Deixa eu ver aqui. Equipamentos. E atenção. Fiquem equipados com uma arma que tenha a habilidade First Strike. No caso aqui, eles traduziram para primeiro ataque. Porque nessa parte aqui, vocês podem ser encurralados por um Great Malboro a qualquer momento. Olha só. Sempre que vocês se aproximam desses círculos, no caminho aqui, aparece uma batalha aleatória. Essa área aqui é uma boa região para vocês farmarem uns inimigos mais raros que aparecem na área anterior. Por exemplo, esse inimigo aqui. Que é o Varuna. Ele aparece raramente na área anterior. Mas eu estando aqui, é mais fácil vocês acharem ele. Então eu vou enfrentar ele aqui e eu já volto. Pronto. Capturei o desgraçado mais uma vez. E ganhei uma grande quantidade de experiência. Não apenas esses monstrinhos que eu estou matando. São raros de aparecer como batalhas aleatórias. Mas eles também dão muita experiência. Deixa eu ver quem vai aparecer aqui de novo mesmo. Então pessoal, aguardem que eu já volto. Pronto. Mais um derrotado. E mais um prêmio para a minha pessoa. Eu vim aqui nessa... Eu estou indo nesse corredor da esquerda só para pegar esse baúzinho aqui. Que contém esfera da amizade. Que é para onde a gente realmente precisa prosseguir. É indo para a direita. E eu só não estou tendo batalhas aleatórias aqui. Enquanto eu estou percorrendo esses corredores. Porque eu estou equipado com aquela armadura Nariko. Que possui a habilidade de não encontrar. Contudo, a habilidade de não encontrar não impede que vocês encontrem esses encontros fixos. Quando vocês se aproximam dos círculos. Então, são nesses encontros fixos que realmente vocês vão achar inimigos raros como esse aqui. De novo, o mesmo inimigo. Então aguardem que eu já volto, pessoal. Muito bem. Mais uma batalha completada com sucesso. Aliás, deixou reposicionar os meus personagens. Tem que sempre ter o Tidos do grupo. Porque ele que vai nos salvar de um encontro fortuito. Contra o Great Malboro. Não esqueçam disso. Porque se o Great Malboro pegar vocês pelas costas. Já era. É muito provável que vocês morram. Olha só quem apareceu. Quando aparecer o Great Malboro, eu acho que eu nem vou enfrentar ele. Eu vou fugir apenas. Vamos só fugir mesmo. E ser feliz pra sempre. Eu não quero enfrentar ele. Porque tem um risco. Mesmo que eu evoque um Aeon. Pra acabar com ele. Mas. Não quero treta pro meu lado. Vamos apenas seguir em frente. Outro Great Malboro. Olha só. Outra. Desvê de outra bala de prata. O suficiente. Eu fugirei. Fugirei em nome da preservação de minha vida. Então. A gente tá chegando lá. Quando a gente chegar no último círculo. Nós vamos enfrentar Omega Welpon. Que é um chefe um pouquinho difícil. Especialmente no meu nível de força atual. Mas eu acho que é possível derrotá-lo. Esse inimigo aqui. Se vocês já viram no Inside Scene. Então aguarde um momentinho que eu já volto. Prontinho. Derrotados com sucesso. E capturados também. Porque. Esses dois que eu acabei de capturar. Eles contam como monstros. Da região do Inside Scene. Então nem contam como monstros de Omega Dungeon. Esse monstro aí também conta como monstros do Inside Scene. Mas eu vou capturar ele mesmo assim. Então aguardem que eu já volto. Mais dois capturados. E vamos nessa. Tô quase chegando lá. Deixa eu ver se eu tô perdendo muito life. Creio que não. Habilidade. Só pra garantir eu vou me curar aqui. De vez em quando os personagens. Os inimigos mandam umas porradas pra mim. E eu acabo. Ficando um pouco fraco. Aliás. Esse próximo chefão. Que é o Omega Wellcome. Ele possui magias. Que podem causar até tipo 8 mil de dano em todo mundo. Dependendo dos personagens. E da defesa mágica deles. Agora esse aqui vocês já viram que é o Master Thunberry. Vou enfrentá-lo e eu já volto. Capturado com sucesso. E vamos nessa. Sem mais delongas. Acho que só tem mais um círculo pra gente fazer. Se bem que tem um pequeno porém. Uma vez que vocês derrotem o Omega Wellcome. Vocês não podem mais. Tirar proveito desse. Desse truquezinho. De vocês acharem os inimigos raros mais facilmente. Usando os círculos. Então talvez eu tenha que voltar pra resetar isso aqui. Então aguarde que eu já volto. Pronto. Outro derrotado. E consegui uma esfera de teleporte. É um drop raro do Master Thunberry. Então deixa eu ver aqui ó. Eu acho que esse aqui é o último círculo pessoal. Toda vez que vocês passam por um círculo. Vocês não podem mais tirar proveito da batalha fixa. Olha ali em cima já vai ser o chefão. Então vou fazer o seguinte. Eu vou voltar o máximo possível. Quando vocês voltam até o começo. Pra aquele elevador. Vocês resetam todos esses encontros fixos. Que tem nessa área aqui. Eu acho que eu vou ficar fazendo isso. Repetidamente. Pra poder eu encontrar facilmente. Esses inimigos mais raros. Isso aqui vai me poupar tempo depois. Porque uma vez que eu derrote Omega Welpon. Eu não posso mais. Ter os encontros fixos aqui. Que são muito úteis. Então pessoal. Quando eu terminar de. Capturar 10 cópias de cada um dos monstros raros aqui. Que no caso é Varuna. E Master Thunberry. Que são os monstros que realmente são nativos dessa região. Então a gente volta a conversar. Então. Aguardem. Muito bem. Eu voltei aqui pra entrada do Omega Ruins. E é o seguinte pessoal. Eu já reequipei todo mundo com suas respectivas Celestial Welpons. Outra coisa que eu fiz. No caso do Tidus. Eu coloquei uma armadura de Stone Proof. Assim como o Oron e a Yuna. Também já possuem armaduras com proteção contra petrificação. Que vai ser útil contra o próximo chefão. Então. Outra coisa que eu quero fazer é o seguinte. Eu vou customizar as habilidades de animar. Porque eu acho que eu vou querer que a anima. Faça o último hit contra o próximo boss. Pra ele morrer em Overkill. Pra ele morrer em Overkill. Ele tem que receber tipo 66.666 de dano. É o necessário pra... Pra ele morrer em Overkill. Porque normalmente ele dropa 3 esferas nível 4. Mas se eu matar ele em Overkill. Vai ser 6 esferas nível 4. Que é um itemzinho meio caro. Eu consegui depois. Por meio de Bribe. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ensinar pra animar Drain. Não sei se vai funcionar contra... Não sei se vai funcionar contra Omega Wellpon. Mas eu vou tentar. Vou colocar também osmose. Flare. Pronto. Que outro detalhe. Omega Wellpon. Ele absorve todos os elementos. Não apenas os 4 elementos principais. Mas também ele absorve a magia Holy. Então não adianta tentar atacar ele com qualquer magia. Que não seja magia não elemental. Outra coisa que eu posso fazer. Eu acho que eu vou skipar Regen. É, vou lá colocar Regen aqui nele. Por que não? Reflect. Hum. Não, não preciso disso agora. Mas eu posso colocar... Curaga. Vou ter que gastar 60 das minhas Mega Pox. Mas é por uma boa causa. Porque eu não sei se Drain vai funcionar. Poder eu também colocar Cura. Mas Curaga é melhor. E Lancet também é bom. Lancet é meio que como se fosse um Drain e um Osmos ao mesmo tempo. Na mesma magia. Então basicamente é isso. Eu coloquei algumas habilidades extras do meu Anima. Pra que eu não me ferre depois. Então, basicamente é isso. Eu vou até salvar o jogo aqui. Deixa eu ver se eu estou realmente preparado. Eu estou preparado. E aliás, eu percebo o seguinte. Eu já avancei mais na minha rede de esferas. Graças a esses level ups. Que eu consegui matando os Varunas e os Master Tomberry. Eu fiquei procurando por esses dois inimigos naquela segunda área do Omega Ruins. Até que eu conseguisse capturar 10 unidades de cada um. Assim que eu fiz isso, eu consegui alguns 25 esferos levels. E olha só. Todo mundo avançou um pouquinho. O Kimari está na frente, é claro. Ele está plantando os Special Defense Spheres. Mas agora eu acho que eu estou um pouquinho mais forte. Olha só. Esses aqui são os meus status atuais. Que eu vou utilizar pra enfrentar Omega Welpon. Pra quem estiver curioso. Pra saber em que nível de força eu estou. O que realmente me preocupa é a defesa mágica. Porque o Omega Welpon tem uns ataques mágicos muito fortes que pega todo mundo. Então eu vou aqui até salvar o jogo por uma questão de segurança. Vamos salvar o jogo. Salvou o jogo. E vamos nos dirigir até o nosso destino final. Vou até aqui acelerar um pouquinho. Pra gente ficar logo na iminência de enfrentar o maldito Omega Welpon. Na versão original desse jogo. Que saiu pra PS2. Na versão americana de Playstation 2. Desse jogo. Omega Welpon era bem mais fácil. Ele tinha apenas 99.999 de dano. Então tecnicamente era possível matar ele com um único hit bem forte. De um Aeon por exemplo. Só que dessa vez. Ele tem 10 vezes mais HP do que antes. Ou seja, ele tem quase 1 milhão de HP. Ele tem 999.999. Então ele tem 1 ponto a menos do que 1 milhão. Então vamos lá pessoal. Eu vou aqui só. Opa aí. Outra. Outra gafo que eu cometi aqui. Eu já tinha desequipado a minha armadura que possui First Strike. Então acho que eu vou equipar de volta. Só enquanto eu atravesso essa parte aqui. Que pode ser um pouco perigosa devido aos Great Malboros. Aliás uma outra coisinha interessante. Aproveitem quando vocês forem enfrentar o Omega Welpon. Para vocês basicamente aprenderem a última Ronzo Raid do Kimari. Ou seja, o último Overdrive do Kimari que eu não aprendi ainda. Que é um ataque elemental. Ou melhor, um ataque não elemental. Que pega todo mundo. É um ataque chamado Nova. Só existem dois inimigos no jogo que podem me ensinar Nova. Um deles é Omega Welpon. Que é o mais fácil dos dois. E o outro vai ser Nemesis. Que é um outro super chefe que eu vou enfrentar mais a frente. Que é uma batalha repetível. Ou seja, eu posso repetir ela várias vezes se eu quiser. Mas ele é um inimigo bem mais alto nível do que Omega Welpon. Então é bom aproveitar essa chance que eu tenho agora. Senão vou ficar boa parte do jogo sem acesso a essa grande magia para o Kimari. Se bem que a partir de agora ataques mágicos não vão ser lá essas grandes coisas. Vão ser meio... Vão ficar meio que de escanteio. Prontinho, estamos chegando. Bem aqui, onde tem essa fumaça roxa. Eu vou até fazer o seguinte aqui. Vou equipar de volta Kaladborg no Tidus. Agora, quem vão ser os meus aliados? Meus personagens de entrada? Talvez o Kimari entre? Não, eu vou colocar Yuna. Lulu e Reiko. Depois entra Kimari para aprender... Acho que o Kimari vai ser um dos nossos personagens que vai ficar no grupo final. Vai ficar Tidus, Oron e Kimari. Talvez seja uma boa ideia. Não, vai ficar Tidus, Waka e Kimari. Porque é o seguinte, isso é uma coisa que eu não expliquei para vocês. Sabe as armas celestiais que eu falei para vocês? Cada uma delas tem uma fórmula especial que pode aumentar ou diminuir o dano que eu causo. Por exemplo, as armas celestiais do Waka, do Tidus... Da Riko e do Kimari. Essas armas celestiais, elas causam mais dano quanto mais HP eu tenho. Então, se eu tiver com HP máximo, elas causam mais dano. Ao passo que a arma celestiais do Auron é o contrário. Quanto menos HP ele tiver, mais ela causa dano. E as armas da Yuna e da Lulu, elas causam mais dano quanto mais MP as duas têm. Então, elas usam o MP para a fórmula. Então, são três fórmulas diferentes. Uma para o Tidus, Waka, Riko e Kimari. Que é de HP+. Tem a Yuna e Lulu, que é MP+. E tem a fórmula do Auron, que é HP para menos. Então, basicamente é isso. Só estou preparado. E no próximo episódio, nós iremos finalmente enfrentar Omega Welpon. Aqui quem falou foi Sword Lange. E até o próximo episódio. Falou!